... sem falta dos dois convocados para a seleção, para o Amistoso contra a Alemanha. Olha o Eder Luiz, recebeu na direita, vai para o fundo, bateu direto! Gol! Gol do Vasco! Eder Luiz, recebeu do Diego Souza, soltou uma bomba! No canto direito do Rogério, com estilo, a bola bate na trave, viaja para o outro lado, resfala na outra trave para morrer de mansinho no fundo da rede. Sete do segundo tempo, uma bola perfeita do Diego Souza, e uma conclusão? Nota 10 do Eder Luiz, e o Vasco faz 1 a 0. Diego Souza. Gênero a marcação, calcanhar para o Jumar. Jumar protege, tem o Diego pedindo, tem o Felipe. Tocou no Felipe, de novo para o Jumar. Alex Sandro pedindo, Leandro, ele tocou para o Felipe! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Felipe, número 6! Dá o ganhar do Diego Souza, e percebeu na volta. Botou na esquerda, Jumar rolou, Felipe se antecipa, e com enorme categoria! Depois do toque do Jumar, escolhe o canto, para fazer o segundo do Vasco, e fazer o João Sorrisão. Por sinal, já tem um, vai ganhar o segundo, e domingo que vem tem exalta a samba, na nova canção do João Sorrisão, do Esporte Espetacular. Já deu para ouvir um trechinho hoje, dá demais! Tocou no Felipe, de novo para o Jumar.